Deus, Tu és onipresente, Tu és uniciente, e eu te convido, Espírito Santo, venha preencher esta casa, que é a minha vida, o meu ser e sem a Tua presença, não consegue ficar em pé, encha Teu tempo neste momento, em que a Tua glória transforme os caminhos tortuosos, venha Espírito, tu linda Espírito, tu e tu lugar, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia Oh, Espírito Espírito, enche a minha vida Espírito, leva meu aço perto do céu Espírito, me leve nas asas do vento Oh, Espírito, Espírito, doce Espírito Faz-me sentir o soprar do seu vento Como soprar chefe de góstos O vento e o vento O vento e o vento rosto Venha, Espírito Oh, Espírito de Deus Oh, Aleluia 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 E os povos de novo E a igreja de novo Aleluia E os anjos também de novo Aleluia 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 Tchau, tchau.